Tá com pipa na mão, de bicando pra tudo quanto é lado, né? Brincadeira das mais antigas, é uma das brincadeiras mais gostosas que existe, sem dúvida alguma, né? Quem já foi moleque, até menina mesmo, gosta, rapaz. E é um direito de todos nós, adultos. Eu até pouco tempo atrás gostava de dar umas, né, de bicada. Mas é perigoso. Põe na quadrada. Elas ficam lá em cima, mas o perigo atormenta quem tá aqui embaixo. A gente, pra ir pra trabalhar, a gente passa por rodovia, essas coisas, e geralmente ali na Nações Norte, geralmente encontra a molecada soltando pipa, e vira e mexe, encontra a linha esticada lá pro meio, entendeu? O período é de férias escolares e a molecada aproveita o tempo livre pra soltar pipa. Mas a brincadeira que nunca sai de moda oferece riscos. A linha cortante é a inimiga número um de quem anda de moto. É por isso que o Sindicato dos Corretores de Seguro da região de Bauru e a polícia militar bolaram uma iniciativa de prevenção. 400 antenas anti-serol, como essa aqui, ó, estão sendo distribuídas de graça aqui em Bauru. E dá só uma olhada o tamanho dessa fila de motos que tá se formando aqui ao redor da Praça Portugal, na zona sul da cidade. Muitos motociclistas decidiram parar aqui pra garantir a instalação desse equipamento de proteção. E pelo jeito vai ser poucas 400 antenas. Nós já vamos pleitear mais 400 pra que a gente possa fazer tão breve uma segunda ação. Nós chegamos à conclusão que a simples instalação de uma antena protetora contra o serol já reduz em mais de 40% os acidentes envolvendo esse tipo de material. E aqui vai ter uma conscientização aos pais. Verifiquem os seus filhos, não deixem utilizar a linha com o serol. Foram só alguns minutinhos e pronto. Este aposentado saiu daqui satisfeito com o acessório. Uma iniciativa simples. E que funciona. Isso que é importante. De acordo com a CPFL, só no mês de julho foram registradas 18 interrupções em Bauru. Em épocas de férias escolares, o número de ocorrências cresce 30%. Em média, de 400 a 450 famílias são prejudicadas com cada interrupção de energia por causa da pipa. Por causa da pipa, é. Não por causa da pipa, mas por causa da nossa irresponsabilidade com a brincadeira. O Lucas citou na reportagem, né, os números de interrupções. A gente viu na fala do Capitão Valentim também a necessidade dos pais. Por que a gente não olha o carretel de linha do teu filho? Vai ver onde é que ele está brincando, com quem é que ele está brincando. Ah, Rodrigo, eu estou trabalhando, mas em casa. Senta com ele e conversa, pô. Olho no olho do teu filho. Seja o melhor amigo do teu filho, da tua filha. Seja o melhor amigo. Fala, olha, o papai não quer, a mamãe também não gosta. O Fabinho Fidencio está no hospital, né, passando por um procedimento que ele precisava. O Fabinho Fidencio trabalha com a gente. E junto com ele lá, no mesmo quarto, tem um camarada todo esfolado, que caiu de moto, porque, para não morrer com uma linha de serol na guela, ele se jogou da moto.